Mas eu te darei a minha canção Doces palavras te darei Tu me sustentas, enviador Mas isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E a unha tólica espirada Em cima de cada montanha Eu não procuro por acabar E pela sombra está forte Desesperado de meus poderes É meu chugado, eu acredito E que a visão da tua voz É tudo que eu penso É assim, tá linda, é assim? Eu te darei Vem comigo Eu te darei Eu te darei Eu te darei Eu te darei A minha canção Eu te darei A minha canção Eu te darei Eu te darei Eu te darei O que é isso? E eu não confuo, quando eu vou lá E eu quero as águas da noite E sincerado eu te dou E eu quero que tá querido E a visão das nossas mãos E eu quero que eu te vejo E eu quero que tá querido E eu quero que tá querido Que nenhum de vocês pode se afastar E eu quero que tá querido 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL